Estamos aqui pra mais outro lado, tá vindo até como aqui no canal, mas vocês gostam bastante Então é só aqui, quem é mais outro lado, deixa o like, é muito importante Hoje, que vocês tão vendo que eu estou aqui de sombra Basicamente, seria a sombra do meu amigo, aqui, Bacate O que eu falei pra ele? Eu falei pra ele Bacate, eu vou gravar o mapa aqui, eu sobrevivendo E você vai gravar sobrevivendo Quem encontrar diamante primeiro, vai vencer Depois a gente vai ver o tempo de vídeo, né? Ele vai mandar o vídeo dele E aí eu vou mandar o meu, a gente vai ver quem do tempo de vídeo vai conseguir diamante primeiro Entendeu? E basicamente, isso vai servir a desculpa Pra ele gravar E eu consegui trollar ele, atrapalhar ele o máximo possível Até ele tiltar Vamos ver a reação dele Gente, eu tô montado na calma, ele já vai começar a qualquer momento aí, entendeu? Vai, vai Aí, beleza 3, 2, 1, gravando Oi, gente do canal do Gui Tô aqui pra tentar sobreviver No Minecraft, um desafio que tá no canal dele Isso aqui é a segunda visão Que provavelmente ele vai colocar no vídeo Se eu ganhar, fechou? Se inscreve no canal dele, dá muito like E ativa o sininho, fechou? Seguinte, meus queridos Vamos lá Porque o desafio, meu menino É pegar de mamante Os negócios top Os negócios caros Pra gente ficar rico Lindo de maravilhoso E cheiroso, fechou? Seguinte, vou pegar já madeirinha Porque ele já está gravando a visão dele Então provavelmente ele vai depois mandar o vídeo dele Pra ver quanto tempo que tem o vídeo dele E depois o meu Pra gente comparar Fechou? Poxa Aí, foi Agora foi É porque tá meio lagado o servidor Internet boa Poxa Mas enfim Voltando aqui, gente Vou pegar aqui mais madeira Beleza Tô com duas madeiras já Ah, vira cre... Tá lagando Aqui Tá lagado pra você Beleza Internet, hein Ruxo Fala aí Eu tô aqui Já sabia Eu vou dropar madeira pra ele Pra fingir que você Como se tivesse realmente lagado Vai Três, dois, um e... Pronto, gente Ontem aqui Descobriu que não estava lagado E era um bug Mesmo Mano Ai, mano Aí, foi Pronto, gente Pegar aqui madeira Três madeirinhas Samba Pera Impossível Vai pra ele Qual a coisa Ai, pá Vai Pegar aqui madeira Vai Três, um e... Gente, pronto Voltando A gente resolveu aqui Esse negócio de bug de madeira Agora a gente vai pegar Morre os madeirinhas E assim, depois A gente vai Isso, beleza Agora tá na panca Certinho E agora, assim Tá Pega Ai, gente Agora descobri Tava lagado Ai, eu já sabia, né Tipo Ai, meu filho Eu já fiz tudo Enfim Vamos agora Procurar uma vila Pra gente buscar Gente, diamantes Escondindo diamantes A gente ganha o campeonato De Minecraft Fechou? Tá, deixa eu ver Let me see Ele tá tudo achando que é verdade Coitado Uma caverna aqui Ah, uma caverna Mano, eu tenho que ganhar Sério, eu tenho que ganhar Porque, menino Será que eu recebo um dinheiro? Vai, eu sei O que tá cheio do dinheiro Aí, menino Vai que dá um prêmio Assim, né Quem sabe Ele vai me dar um arroz e peijão Enfim Let me see Vamos lá, vamos lá Quebrada Beleza Pronto, gente Lembrando Lembrando que Não tem ferro Não tem nada ainda Mano, vamos lá Já Como é que faz? Não, velho Não, não é que ele não É impossível Não é possível Mas eu tô lagado Como é que eu vou gravar Essa peste aqui? Ele nem percebeu Que é uma sombra Oh, beleza Isso, lagou tudo Olha lá, eu tô lagado Minha sombra tá no chão Que é isso Peraí, peraí Olha isso Olha meus movimentos Ah, claro que é Deus Olha isso Foi sem querer Ferrupa minha Foi sem querer Ele tá me ligando, velho Esse daí tá ficando louco Peraí, gente Calma Vou atender ele Fizinho de sócio Abacate Eu tô gravando, mano Mano Tá tudo lagado Esse negócio O tempo tá correndo, velho Eu cortei aqui Mas eu vou ficar contando o tempo Se você perder Perdeu Perdi os meus itens Eu não sei mesmo Nem meu nome Nem a rota de casa Vai de você aí Se vira aí É Eu perdi tudo É, o tempo tá contando Pega de novo Ai, meu de vaca Com pecado Com misericórdia Ai, meu de vaca Com raiva 3, 2, 1 E Gente, enfim Empulgou Mas é só esfregar Mais madeira Mais madeira Mais feteão Mais ferro E a gente Continua Nossa, agora É difícil Tá, gente O que aconteceu Tá lagado Que raiva Vai dar Eu não vou gravar isso não Não vou gravar não Você me deu bocada Olha, nem a fauna Pelo amor de Deus Ai, meu de... Ai, que raiva Vai Não, agora Eu tenho que deixar o vídeo É impossível Eu tenho que deixar Tá bom Tá na caverna O problema é seu Vai 3, 2, 1 E Gente Estamos aqui no campeonato De hoje A gente vai pegar Madeira Para a gente sobreviver E depois ir atrás De diamante Isso, pra sombra Tá voltando Ó, no chat Eu sei o que Vou pegar aqui Madeira Pegar ferro E depois Ir atrás de diamante Que não dá não Nossa, tá ficando Fogado De nada, mano Ah, meu Olha isso Ó, sério Tem pista aqui Ah, ah Botão de ser de fire Né Buchechudo Oi, me xingando Lá ao vivo, velho Não sabia Gente, enfim Eu não sabia Tinha set fire aqui Do nada Sei lá Chegou uma fênix Ali, fecha Aquilo ali Misericórdia Coisas de bochecha Coisas de bochecha Grande Eu desmola Coisas de modos Assim mesmo Enfim Vamos ver aqui Agora É Corte table Pincareta Pra gente Ai, tem É isso Meu Deus Gente do céu Mano Eu quase fui embora Vamos acabar Vamos acabar Tá lagado Tá lagado Eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando Tá lagado O mapa é ruim Tem que fazer isso aqui Achei O problema é seu Pegar isso aqui Não é possível Mano Eu coloquei Quebra Mano Será que tá lagado Olha isso Pera Vou quebrar Não é possível Beleza Não tem Gás de consumo Logo Eu quero Ganhar o dinheiro Calma Calma Beleza Tem que fazer alguma coisa Se não O vídeo Tá Você sei Quebra e droga Mano Se não O vídeo Vai ficar horrível Já tá horrível Olha isso Olha a sobra toda lagada Com os mãos vendo Que eu já fiz Que isso Mano Tem uma sobra Me seguindo Ou será que sou eu Ah mano Sério Vou gravar a última vez Se não Eu tô C-A-G-A-N-D-O Pro dinheiro Que raiva Vai 3, 2, 1 Engenho E hoje é campeonato De diva Matos Do Minecraft Vai Guilherme Que ele vai dar O Guilherme O dinheiro pra nós Fechou Vamos pegar a timadeira De ferro E depois Esse De pra todo lado Gente Enfim Relaxa Que esse monte Eu vou ter Compete Que o gente tem Se a gente gravar Esse campeonato Valendo dinheiro Fechou Dá muito like E se inscreve No grau Beleza Bora lá Bora lá Em busca De ferro Mas é um pouquinho complicado Pra gravar isso aqui Meus amigos Fala bem a real Pra vocês Que está um pouquinho Lagado Então se estiver lagado Fiquem tranquilos Que vai dar Tudo certo Não vai ganhar isso aqui Fechou Lembrando Coloca Tim Guilherme Que tinha Embacate Embacate É Tim Guilherme Isso é do mundo Veio Ah pelo amor de deus Mapa ruim O gato Amigo Seu mapa Seu mapa É horrível Eu vou desmontar Vou desmontar Vou desmontar Na capa Três vezes Obacate Tá difícil Véi O que você tá do mundo Mano Não dá pra gravar Tá horrível Não Mas pelo menos Não tá do mundo aí Deixa eu ver Sua internet Você joga no lixo Eu tô mineirando Gravando aqui Você tá aí Me ligando No meio do vídeo Você tá trolando mais já Eu regravei isso Cinco vezes Chegou uma férias Dropou sei lá o que no chão Craft in table Não sei lá Requebrou Não sei se você é ruim No minecraft Véi Eu Ah 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 E a craft in table Ela desaparece Aparece assim do nada Eu sou ruim Ah você não sabe Com a craft table No chão Também Meia culpa aqui amigo Se você clicar no dom direito Amigo Mas eu clico Na craft table Deixa eu te explicar Meu anjo Eu clico na craft table Se quebra Entendeu E tem uma sombra Tudo lagado aqui Mano Creeper Do nada Ah mano Mano Eu tô minerando Quase encontrando diamante Eu já entendi Ah amigo Se você não sabe sobreviver Aí Você é que atrapalha O vídeo dos outros Fica difícil Ah não é isso Amigo Não dá pra fazer nada Tá quebrando a craft in table Ah tá rindo Vai rir mais Então palhação Vai É que você tá bolado Amigo Eu tô bolado Não é Não Não é Não é Não é Não é Ó Deixa eu falar Ó Uma coisa você percebeu Tem uma sombra te seguindo Tem Então Ela ficava me seguindo também Eu vou dar na sua cara Eu vou dar na sua cara Tomar um chá Caralho Caralho Você não vai quebrando tudo Não Eu tava minerando Desafio Vai catar Eu adoro fazer desafio No Minecraft Survival De quem que pega diabo de primeiro Mano Vou dar na sua cara Eu tava gravando sério Tá Menino Eu vou postar no meu canal também Já ganhei um vídeo Pelo amor de Deus Sério Você é indíquilo Amigo Eu regravei Como é que você sabia Que eu tava fazendo Ué eu tava te escutando Você não percebeu Que eu tava só mutado No microfone Não Eu nem perdi Não olhando Eu tava mutado Só no microfone Não Mano Vai ter volta Vai ter volta Você tá ferrado Você vai regravar Sete vídeos Eu acho que nas suas contas Você tem muita volta Não tem ainda Pra conseguir